E na semana que vem, dia 12 de dezembro, Belo Horizonte completa 114 anos e a história dessa cidade progressista está registrada em prédios emblemáticos, como o Conjunto IAPI, onde moram personagens ilustres, entre eles um casal que ajuda a contar hoje o Histórias da Cidade. Década de 40, uma obra gigantesca e inédita para a habitação popular começava a sair do papel, a pedido do prefeito da capital, Juscelino Kubitschek. A parceria era com o IAPI, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários. São nove prédios e 928 apartamentos, mais de 5 mil moradores. O primeiro conjunto vertical do país modernizou a paisagem no caminho do centro para a região da Pampulha. Virou símbolo da industrialização de Belo Horizonte. Mas 60 anos depois, aos olhos de um casal de antigos moradores, o IAPI continua sendo comparado a uma cidade do interior. Como é que era essa área aqui quando o senhor chegou? O senhor ficou bem impressionado? Como é que foi a sua impressão? É, eram dois campinhos aqui, acimentados. Um campo grande aqui. E aqui no meio tinha tudo aqueles brinquedos. Você tem que adicioná-los aqui, brinquedos para as crianças, né? E o senhor achava bonito? Ah, isso aí era a alegria do conjunto. Nós temos como padrão o tostão, né? Estão jogando aqui com meus meninos. E a senhora, quando vem aqui, lembra das suas crianças, da infância, dos meninos? Lembro de todos eles e dos meus vizinhos. Que também, com o correr do tempo, estavam crescendo. Dali a pouco estavam namorando, casando. E depois ela era aquela maravilha. A vizinha, ó, já está grávida. Então, assim, parecia que tinham trazido Lavras para cá. Lavras, a 113 quilômetros de Belo Horizonte, é a cidade natal de Dona Terezinha e seus Anoni. Ela tem 86 anos, ele, 93. Ao se mudar para cá, em 1952, o casal inaugurou um dos apartamentos do conjunto no prédio 8. Já tinha um fogão para nós. Sabe, para nós. Tudo já era instalado. Não precisava de trazer tantos armários, porque já tinha os armários todos embutidos. Isso, para nós, era uma novidade muito grande. Todo o material aqui foi de primeiríssima qualidade. Vinha tudo da França, tudo estrangeiro. Mas aqui, os primeiros anos não foram tão fáceis. Todos nós tínhamos que ter uma opção de lata, assim, na cozinha, que era porque a água vinha só uma vez por semana. Então, a gente tinha que guardar, sabe? Lavar roupa e ir cheio de águas, assim, aquela opção de lata cheia de água. Tudo isso nós passamos, a gente conseguia passar. Porque nós tínhamos o ideal de melhorar, né? A funcionária do INSS e o inspetor da empresa estatal de estradas e rodagem trabalharam juntos para criar a família. E por guardarem aqui mais alegrias do que tristezas, resolveram apostar no progresso do conjunto, comprando outros quatro apartamentos, um para cada filho. Se eles quiserem lembrar da vida deles, quando eram pequenininhos, né? Eles têm onde ficar. Já para eles, mudar de endereço está fora de questão. Se a gente tem alguma coisa, a vizinha vem na mesma hora. Se é um aniversário, a gente a junta. Se outra precisa de uma coisa, a gente está sempre junta. Então, nós ainda conservamos com os que ficaram, com esse estilo de vida. Como se a gente morasse no interior. Então, eu falei com ela, você vai escolher um lugar para a gente morar. Porque nós vamos morar aqui, definitivo, até morrer. Porque eu não vou sair daqui mais, não. Então, eu vou sair daqui mais.